Música Vereador Marcinho participa de gabinete itinerante da Secretaria de Estado da Saúde Um projeto inédito da pasta que visa estreitar relações entre o gabinete e os gestores de todas as regiões paulistas O secretário do Estado da Saúde esteve conosco e veio receber de todos os vereadores, dos prefeitos da região, os deputados Alguns encaminhamentos em prol da saúde da região da Baixada Santista Os vereadores da UVEB, a União dos Vereadores da Baixada Santista fez um encaminhamento para discutir a questão do sistema CROSS Ampliação, um atendimento único para toda a Baixada, interligando o Estado E também para que nós possamos discutir o aumento de ofertas de exames Que no Corujão da Saúde, da última vez que foi apresentado para o Estado de São Paulo Diversos municípios teve 25 mil, 30 mil A Baixada Santista teve somente 900 exames encaminhados Ou seja, a Baixada Santista, por baixo e por baixo, ela deveria ser atendida com uma média de 20 a 30 mil exames Mas foi atendido somente com 900 Então, viemos fazer também esse encaminhamento solicitando ao secretário do Estado É um copilado de informações levantadas pelos colegas vereadores dos nove municípios No qual nós apontamos as deficiências, as situações que nós acreditamos que podem e devem ser melhoradas Na questão saúde regional E também nesse mesmo relatório nós colocamos sugestões e propostas que entendemos ser necessário Para que efetivamente esse tema e essa questão que afeta diretamente a vida de 1 milhão e 800 mil pessoas que moram aqui na nossa região A gente possa ter um resultado positivo e os colegas vereadores de Cubatão tiveram um papel muito importante Na elaboração desse documento e nesse momento junto ao secretário de Estado de Saúde aqui na nossa região Além dos vereadores, participaram também o prefeito municipal Ademar Oliveira e a secretária de Saúde Andréa Pinheiro Foi um dia importantíssimo, especialmente para a cidade de Cubatão Onde nós aproveitamos o gabinete itinerante do secretário de Estado da Saúde Para poder fazermos algumas reivindicações importantíssimas e legítimas para a cidade de Cubatão Uma delas, por exemplo, é que nós angariássemos custeio para abrirmos o nosso centro de Oncologia e Moriart Foi recebida de uma forma muito positiva pelo secretário de Estado Nós estamos otimistas que esse ano nós abriremos o nosso centro de Oncologia Para atender não só os nossos cidadãos cubatenses, mas toda a região e também o Estado de São Paulo como um todo Taímos é com esperança sempre, né? E vamos continuar buscando junto ao Estado realmente que tenha essa maior participação Uma vez que o Tesouro de Cubatão suporta cerca de 80% dos gastos efetivamente com a nossa saúde Música Música